O que você está fazendo? Onde estão no espelho? Vamos viajar O presente, o cabeçoado O Bate seja Deus, rapaziada Boa Rodrigo, Rodrigo Aquela caixa ali foi muito forte, ela nem tá funcionando Eu vou ver o cabeamento dela, vou ver aqui já que eu vou E aí, Wilson, vai lá galera, não deixa barato não Vamos de bala rapaziadinha, é uma foto sensacional, muito bonita É isso mesmo, louvado seja Deus, um, dois, três e vai capir a próxima